Música 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 Vai, já, dera, 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 dera Vai, seis, vai, seis, zero, toma Pois é meu, pois, pois é meu Música 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 5, 6, 5, 6, 7. Toma lá. Swing, hit! 5, 6, 7, let's go! Toma! Swing, hit! Swing, hit! Swing, hit! Swing, hit! 5, 6, 7, come on! Swing! Swing, hit! 5, 6, 5, 6, 7, come on! Swing! Swing, hit! 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 Amém. Amém.